É necessário, porque o Johnny... foi embora. Como assim foi embora? É, inclusive disse pra mim que não gostou da Maeve e... Que nem... Acho que o Johnny mudou de ideia. Como é que você ainda está aqui, rapaz? Vê se entende. Coisas ruins vão te acontecer. Calma, muita calma nessa hora. Tá bem. Tá vendo essas mesas? Pode passar o dia inteiro colocando elas no seu devido lugar, organizador de araque. Ah, que bacana. Agora eu tô preso aqui. Agora eu sei como a sua filha se sente. Chega, chega, para! Vai pro cantinho, tá? De castigo. Castigo? Eu não sou criança! Muito bem. Meso 57, por favor, vá para a posição 23. Nossa! Que legal! Para a parede. 17 para 48, 16 para 47, 19 para 50. Que irado! Para de atrapalhar. 29 para 35, 42 para 18, 10 para 44. 18, 19, 20, 21, 22. Ah! Trinta e seis, sobe! Sobe! Trinta e um para 11. Vinte e quatro, sobe Sete para vinte e cinco Quatorze para trinta Cadê você, tiozão? Consegue isso, cenourinha Come poeira, deduz Cinquenta e seis e quarenta e três, formação Não tem para você, mochileiro fuleiro A frente com o rei da manobra Grande coisa É, continua farejando Encontre um humano que eu vou fazer um escondidinho de gente Vinte e sete, quarenta e oito, sessenta e cinco, setenta e seis, quarenta e oito Bloqueio geral Bloqueio geral Que que é isso, rapaz? Arrasou Gostei Só sabia de uma curada Te peguei, meu chão Tem gente querendo dormir, sabia? Você viu isso? Perdeu a cabeça, cavaleiro da lata velha Caramba, eu tenho que admitir Isso foi divertido Sério Sabe a diversão que você falou mais cedo Mandou... Johnny? Quase mudou Mavis? Ainda acordada? O sol já saiu Ele é fatal, minha coroa de flores Eu perdi o sono Você sabe cadê o Johnny? Eu não sei Ele... Por que quer saber? Você gosta dele? O quê? Não, qual é, pai? Ele é todo esquisito Todo bizarro É tipo Você é ridículo Ou é fofo assim mesmo? É... Espera aí Vocês têm a localização do quasimodo? Sim, senhor Ele está atravessando o lobby Direção à cozinha Preciso que ele seja detido já Entendido Sim, senhor Deixe conosco Mas que história é essa? Eu quero passar Vazíbulo de sono Você está preso Ué, isso não devia doer Escuta, meu amor Na sua idade Ninguém se apaixona A mamãe tinha a minha idade E a tia Eunice disse Que a mamãe te beijou primeiro Porque você morria de medo Tá, 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 tá Chega de falar de mim Da mamãe e de beijos Pai, algum dia Eu vou ter que me casar Não posso ficar aqui pra sempre O quê? Que isso? Você mal acabou de perder Suas presas de leite Suas presas de leite Ahá, o Quasimodo ganhou outra vez Quem atrapalha o Konkuta Acaba caindo de bunda Por que esse interesse de repente? Sempre que eu quis conversar sobre amor Você dizia É, capai, que nojo Ou, ai, pai, me pô, pique-mico Ah, eu sei lá Onde? Ele conseguiu entrar na cozinha Ele o quê? Eu pago vocês para quê? Perdão, minha praguinha Preciso ir Esse aí é ruim de pagar Então, eu vou ter que me casar na cozinha